Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos internautas, estamos dando início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, de muita harmonia. Estamos vivendo períodos muito difíceis, muito tristes, com essa situação toda dos nossos irmãos na região serrana, em Petrópolis. E para conversar sobre essa ajuda humanitária, sobre esse período que nós estamos passando, nós convidamos a nossa querida amiga, que já esteve aqui conosco diversas vezes, a nossa amiga Isabel Nascimento, que é trabalhadora do Fraternidade Sem Fronteiras, coordenadora do Centro de Referência Fraternidade na Rua, aqui do Rio de Janeiro, que ajuda muito os nossos irmãos em situação de rua. E o Fraternidade agora está promovendo uma campanha, a Ajude Petrópolis, em nome do Fraternidade Sem Fronteiras. Seja muito bem-vinda, Bel. Obrigada, Sheila. Obrigada pelo convite, pela possibilidade de estar aqui. Obrigada, queridos ouvintes, pelo tempo que estão dispensando para ouvir um pouquinho do que eu tenho para dividir com vocês. Como a Sheila falou, a gente vem sempre aqui com muita alegria, mas nesse momento a gente vem com o coração sangrando, sangrando de ver como os nossos irmãos da região serrana, mais especificamente Petrópolis, estão passando por uma situação difícil. Eu vim dividir um pouquinho com vocês da experiência que eu tenho com outro evento em 2011, também onde eu pude atuar. E agora que a gente está tentando, como Fraternidade Sem Fronteiras, também tentar fazer presença humanitária junto a eles. A gente sempre diz que nós não temos fronteiras, sejam geográficas, étnicas, religiosas. E onde tem algum irmão nosso precisando, a gente tenta estar presente. E aí a gente veio aqui conversar um pouquinho com a Sheila e com vocês a partir disso. Abel é médica, coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros por mais de 25 anos, onde atuou em diversas frentes, ali no fronte mesmo, em 2011, na região serrana, especificamente em Nova Friburgo, né Bel? Em Angra dos Reis, no Morro do Bumba. E ela vai trazer essa experiência dela como médica, trabalhando nesses lugares onde essas tragédias ocorreram. E trazer também a importância dessa ajuda humanitária, dessa ajuda tão importante nesses momentos de tentador coletiva. Bel, conta um pouco essa tua história, que a gente sempre conversa muito com você sobre o teu trabalho no Fraternidade Sem Fronteiras, mas dessa vez você traz uma experiência diferente no fronte mesmo, junto a esses irmãos em sofrimento. Conta um pouco a tua história pra gente. Vamos lá, Sheila. Quando começou agora, por exemplo, a questão de Petrópolis, não foi fácil não reviver todas as histórias, né? E todas as dores que eu consegui dividir com esses nossos irmãos. Em 2011, foi um ano marcado por muitas tragédias, né? A gente teve em Angra dos Reis um deslizamento onde várias pessoas morreram. Em seguida, em sequência, a gente teve a região serrana, né? Em Teresópolis, especificamente, Friburgo. Petrópolis, muito pouco. Na época, eu estava na ativa, né? Era médica ainda do Corpo de Bombeiros e eu trabalhava na equipe de operações. Então, nós fomos chamados imediatamente pra dar uma resposta, né? Então, fomos montando hospitais de campanha, inicialmente em Teresópolis. Na mesma madrugada, pela situação de estar mais crítica, a gente seguiu pra Friburgo, né? E lá eu fiquei durante 13 ou 14 dias, né? Sem voltar em casa. Porque a gente saiu de casa achando que a gente ia lá fazer mais um trabalho de um ou dois dias. E diante da tragédia que realmente, como essa, né? Diante de dimensões enormes, o trabalho fez com que a gente precisasse ficar. E quando a Sheila me chamou pra poder conversar um pouquinho aqui com ela sobre isso, eu fiquei muito contente porque eu acho que, assim, a tragédia mobiliza a morte muito no nosso coração, né? É incrível ver a rede de solidariedade que está se montando, que está se formando. E não é agora, né? Nós somos um povo realmente... É a pátria do evangelho. Porque, assim... Eu também trabalhei na época em Santana do Mundau, que foi em Alagoas, na época que a gente também teve umas tragédias. Agora eu vejo, por exemplo, Alagoas, Nordeste, a Bahia precisou de ajuda. A gente se faz sempre presente. Mas a oportunidade que eu queria pra conversar com vocês, e a gente vai bater papo aí ao longo disso, é que essas pessoas precisam ser assistidas por nós não só agora, mas a médio e, às vezes, a longo prazo. Entendeu? E realmente tem muita coisa pra gente aprender. Porque as necessidades são diferentes, né? Nesse momento, a gente tem uma necessidade, assim, como essa que a gente está tendo aí, de água, né? Porque a água deixa de ser potável, né? É uma região serrana. Eles bebem muito água de nascente. Então, a água está contaminada, né? A gente não pode esquecer que tem corpos juntos com aquela lama. Então, assim, a água é uma coisa imprescindível. Alimentos de higiene, que a gente não pensa, né? Mas eles não têm mais uma escova de dente. Eles não têm um pente pro cabelo. É um sabonete. A amiga nossa, que é a voluntária da Fraternidade Sem Fronteiras, que mora em Petrópolis, inclusive trouxe pra mim uma situação que eu nem imaginava. E olha que eu já trabalho com isso há muito tempo. Tem muita criança desabrigada, né, Sheila? Então, assim, crianças que, inclusive, os pais não apareceram, né? Só apareceram as crianças e não se sabe dos pais ainda. Crianças que usam fraldas, crianças que mamam, né, mamadeiras. Então, eu nunca pensei em pedir mamadeira. Mas é necessário que tenha mamadeira pra você colocar o leite. É o leite que é necessário. Chupeta, né? A gente nunca pensa em chupeta. E colchonetes, enfim, várias coisas que nesse momento são necessárias. E, principalmente, a gente não esquecer que na semana que vem, por exemplo, estão surgindo as diarreias, estão surgindo outras doenças. Então, eles precisam ser vistos e olhados de forma contínua, né? Daqui a 15 dias, 30, 60, começam as doenças próprias da infância. Sarampo, catapora. Em Teresópolis, em Friburgo, mais de um ano depois da tragédia, quando a gente chegava lá, a gente encontrava centenas de famílias dividindo salas de aulas, de colégio, onde as paredes eram lençóis. A gente pode imaginar o tipo de doença que essas pessoas acabam tendo, né? Papel higiênico, fraldas infantis, absorventes. A gente lembra que tem mulheres? Não, a gente não lembra. Nós temos mulheres lá. Colchões, cobertores. Verdade, né? Cobertores. E, no caso dos bebês, além da fralda, é lenço úmido, né? Para poder limpar o bebê. Porque nem sempre você tem como lavar a criança. Sim. Lenço humedecido, que é uma coisa que a gente esquece, mas a gente precisa disso. Enfim, eu acho que as necessidades são inúmeras, né? Já falou. Filtro de água, né? Filtro de água. Às vezes, aqueles filtros de barro que a gente, às vezes, tem em casa, guardado, que não está usando. Eles podem ser muito úteis nesse momento. Uma coisa que, às vezes, não se lembra de levar, mas que dá uma certa privacidade. Barraca de camping, né? Quantas vezes a gente tem aquelas barracas para acampamento? Essas barracas viram locais para que uma família possa ficar, para que as crianças possam dormir ali naqueles alojamentos. É verdade. A barracas de camping pode ser usada até mesmo dentro do CIEF, dentro desses lugares muito grandes, porque cria um pouco de privacidade para aquela família, né? Sim. A barracas de camping. A mim me chocou muito em Friburgo. Quando eu voltei, inclusive, pelos bombeiros para uma outra ação, foi ver que, depois de um ano, numa escola, dividiam salas de aulas, eram divididas por quatro famílias. Eu não estou falando que são quatro pessoas. Quando eu falo quatro famílias, eram pai e a mãe, três filhos, dois filhos, cinco filhos, um lençol e o outro. E se a gente pensar como é a divisão, como é que é essa vida, né? Como é que é essa... A gente tem que ter o nosso espaço, a nossa privacidade como família, né? Como casal, como crianças, né? Como você educa um filho que a tua casa está dividida por uma cortina com outra família do lado, que tem, às vezes, valores diferentes que os seus, sem querer julgar se são valores melhores, piores, se tem certo ou errado, mas que são diferentes, né? Por isso que, assim, eu hoje queria trazer isso para a gente pensar que não é só nesse momento que a gente vai precisar olhar para esses nossos irmãos. Essa nossa ajuda tem que ser contínua. Uma outra coisa que me ocorreu hoje que eu não tinha pensado, medicamentos, coisas básicas de medicamentos, né? Eu pergunto você, como médica, que medicamento você indica, além dos analgésicos, né? É, nesse momento, assim, são os analgésicos que as crianças mais vão usar, às vezes, alguns xaropes. Se tiverem algum nebulizador, é muito comum crianças, às vezes, fazerem infecções de vias aéreas, que são normais, material de curativo, porque o sistema de saúde, nesse momento, está sobrecarregado, né? Os hospitais estão sobrecarregados com casos maus graves. E essas infecções de vias aéreas vão começar a surgir justamente dessa convivência, né? A gente não brinca que filho vai para a creche e começam as viroses. Por quê? São viroses próprias da infância, que a gente vai tendo contato com outros e vai se contaminando. Você imagina agora que eles vão ficar centenas de crianças reunidas, de jovens, de adultos. Então, assim, às vezes, ajuda bastante a gente ter isso. Pomadas tópicas, né? Também são coisas que vão ajudar para essa fase inicial. No segundo momento, começa piolho. É comum. Como é que você faz? Você não está com um local para você tomar um banho. A higiene, você, às vezes, não tem material de higiene. Está todo mundo coabitando. O corte de cabelo não existe. Então, aí, a médio prazo, vão começar as diagéreas, os piolhos. Algumas vezes, começa a escabiose, que é o que a gente conhece como sarna. Isso é muito comum de acontecer. Eu já vi, não na região serrana, não pelo bombeiro, mas pela Fraternidade Sem Fronteiras, quando eu estava atuando em Roroima, no apoio aos refugiados da Venezuela, bebês de oito dias, infectados, infestados de escabiose, né? De sarna. Porque a mãe sai da maternidade, volta para aqueles abrigos onde dorme todo mundo no chão. E não tem como. Tanto que eu me lembro muito bem disso, que a primeira pessoa que atendeu ficou na dúvida e veio... A gente atende, né? Botamos, assim, várias mesinhas, né? Atende aquele monte de médicos, dividindo maca. E veio discutir o caso. A gente foi discutir uns com os outros porque, assim, a gente nunca tinha visto um bebê de sete dias com escabiose. Isso pode acontecer. Falei de bebê. Kits para recém-nascidos. Tem mulheres que estão gestantes, que vão dar a luz agora, nesses próximos dias. Às vezes, já tinham até um enxoval montado para o bebê, mas as águas levaram. Então, se a gente tiver um enxoval, quem tem criança em casa, quem tem neto em casa, filho em casa, roupinha que não dá mais, vamos mandar também de criança, sobretudo de criança. sapatos, chinelos. Enfim, eu acho que toda ajuda que a gente pode dar nesse momento é muito bem-vinda, sabe? A edição de solidariedade é muito grande. Mas, às vezes, tem itens... Por exemplo, hoje a nossa voluntária lá de Terezópolis fez contato comigo e falou o seguinte, olha só, a gente está precisando de lanches rápidos porque tem muita criança e não dá tempo de ficar preparando um sanduíche ou alguma coisa. eles têm fome o tempo inteiro. Então, a gente já saiu para fazer uma compra de todinho, de leitinho, né? Sem fazer propaganda de marca. Mas eu quero dizer daqueles leitinhos achocolatados porque é uma coisa fácil da gente entregar. Então, é isso. Acho que, assim... É bem pensado, realmente. O lanchinho. Aqueles saquinhos, às vezes, com pães, né? Um brioche, um pãozinho. Ou então, biscoito também. Biscoito, saquinhos de biscoito pequenos. Aqueles bolinhos que, às vezes, a gente compra, né? Isso aí para as crianças, sobretudo, porque é uma coisa prática, que dispensa o preparo. É claro que vai se precisar de arroz, vai se precisar de feijão, e isso é muito útil, né? Porque precisa se preparar o alimento dos abrigos. Mas existe uma outra coisa que, enquanto você está lá com a panela do fogo do feijão, a criança está chorando, né? Então, a gente tem que pensar nisso aí também. Levar um pouco de brinquedo também para essas crianças, né? Para eles terem o que fazer até que todas essas famílias façam a graça. Brinquedos coletivos, né? Acho que brinquedos que eles possam brincar juntos, uma bolinha, uma bola que dá para jogar, alguma coisa que eles possam interagir, né? Não esquecer que eles são crianças e que a gente tem que minimizar aí o máximo esse impacto, né? E, Bel, você acha que nesse momento quem pode oferecer trabalho voluntário cabe, tem lugar? Por exemplo, assim, psicólogos, médicos, dentistas? Você acha que tem como? Porque eu sei que é todo um trabalho de organização, né? É, eu vou te falar... Para organizar toda essa ajuda não deve ser muito fácil. É, eu vou te falar pela minha experiência de Friburgo, né? De 2011. O Corpo de Bombeiros, ele tinha um hospital de campanha, né? Que dava atendimento e a Marinha tinha colocado um outro hospital de campanha. Mas várias pessoas às vezes chegavam próximo, se oferecendo como voluntário, psicólogos, enfim. Só que a gente não tinha na época como organizá-los. Eu acho que se algum grupo tivesse a possibilidade de se organizar, vale a pena. principalmente, como eu estou te falando, daqui a uma semana ou daqui a 15 dias, quando começarem essas doenças aí acontecerem, é super válido. Eu, inclusive, conversei ontem com o pessoal da Fraternidade, a gente está pensando, assim como foi feita uma resposta para Manaus o ano passado, né? Se a situação ficar crítica, a gente pensa, sim, em fazer uma caravana pontual, em sair um grupo de profissionais aqui num dia, num sábado, geralmente, passa o dia, atende e depois volta. Mas isso, neste momento, não é o prioritário. O prioritário agora está na mão do Corpo de Bombeiros, que está fazendo a busca dos corpos, está alocando as pessoas, a defesa civil. Eu acho que essa ajuda mais estruturada vai começar mesmo e vai ser muito necessária daqui a uns 15 dias, uma semana, 15 dias, onde a gente dá por encerrado as buscas, né? A gente entende que quem tinha que aparecer, apareceu. E aí, sim, né? Dar o suporte para as famílias, com o psicólogo, o serviço social podendo ajudar, médicos para poderem dar um reforço nessas áreas, porque são muitas as doenças. Aí, eu acho que vai ser mais importante. Mas, nesse momento, eu acho que a gente une mais força daqui, sabe? Porque até o acesso à cidade ainda está bastante complicado. As doações estão chegando ao Bingen, né? Que é o ponto de coleta ali perto do Bingen, porque você vem pela BR-040, ali tem um galpão com pessoas todas que são voluntárias, pessoas que são do bem, que estão querendo, que conhecem as regiões e fazendo chegar os donativos. Eu acho que a gente uniria forças nesse momento para isso. E eu peço, não vamos esquecer dos nossos irmãos de Petrópolis, porque eles vão precisar muito da gente. E as necessidades vão mudar a cada tempo. Nesse momento, essa ajuda emergencial com água, com tudo, daqui a 15 dias começam novas necessidades, daqui a um mês e daqui a um ano eles ainda vão estar precisando com a ajuda da gente. Vocês podem imaginar o que é a lama vir e levar absolutamente tudo. Às vezes, leva todos os seus familiares, toda a tua referência de vida, não sobra uma carteira de identidade. Então, realmente, é muito triste, muito triste mesmo. E, Bel, com a tua experiência trabalhando no corpo de bombeiros, como médica, fala um pouco para a gente do trabalho dos bombeiros, porque é só um negócio, né? É uma atividade que a gente tem que tirar o chapéu para vocês, porque é um trabalho árduo e, ao mesmo tempo, você tem que... A pessoa tira um corpo da lama, muito triste, e, ao mesmo tempo, é um trabalho necessário, né? Trabalho árduo. Eu conversava com você hoje, antes da gente começar as gravações, da gratidão que eu tenho a Deus e a espiritualidade pela oportunidade que eu tive na minha vida de exercer minha profissão dentro do corpo de bombeiros, né? Hoje, eu até brinco e me identifico como médica, mas eu sempre falava que a minha identidade era como bombeira. Não é à toa que eu só venho para as lives e eu só trabalho de blusa vermelha. acertou a blusa vermelha para ter contatos que remetem ao vermelho dos bombeiros, não é? E por que gratidão, né? Gratidão porque a gente, sabe, a gente está justamente nos locais de maior necessidade, onde a gente fica diante das maiores misérias, sabe? A gente tem o jargão dentro do bombeiro, onde a gente diz vidas alheias e riqueza salvar, mesmo com o sacrifício da própria vida. Porque a gente não mede esforços. Tem uma foto essa semana dos nossos amigos, dos meus colegas de farda que estão atuando nesse momento lá em Friburgo, os três completamente exaustos, né? Cobertos de lama e eu não pude deixar de chorar de ver essa foto, né? Porque isso é herói, né? Isso é um herói. É alguém que deixa a sua família em casa e vai salvar alguém. Eu sei que o programa não é para dividir coisas tristes, mas eu queria dividir uma experiência com você pautada nisso. A gente estava em Friburgo em 2011, nós chegamos numa noite e começamos a fazer o salvamento, né? Eu não estava presente, estava a equipe de busca e salvamento, os bombeiros que não são os médicos, são os competentes, os combatentes, aqueles que vão para o fronte, que vão cavar às vezes com a mão. E eles estavam num deslizamento de um prédio bem no centro da cidade de Friburgo quando houve mais uma avalanche e eles ficaram soterrados. Eles ficaram soterrados, era uma equipe de cinco bombeiros e no dia seguinte nós fomos, e eu estava presente, nós fomos para tentar continuar o trabalho e a gente acabou encontrando a primeira cena que a gente viu quando começou a escavar foi a camisa do corpo de bombeiros com aquele símbolo e a gente já sabia o que tinha acontecido. Então eu estou contando para você e mais uma vez eu fico impactada com isso, sabe, de lembrar. E ao mesmo tempo que a gente não podia parar porque tinham muitas pessoas precisando do trabalho, sabe? Então assim, a missão do corpo de bombeiros é uma missão muito importante, sem te merecer nenhuma outra, mas assim, porque é nessa hora que a gente está ali. Não importa se você vai ficar um dia, dois dias ou cinco. A minha filha naquela época tinha um ano e oito meses e eu saí de casa e eu fiquei quatorze dias. Você ficou chateada com isso? Não. Eu só agradeço a Deus essa oportunidade. Então hoje, quando eu vou dormir, as minhas preces são por todos esses meus colegas que estão lá nesse momento. Quando às vezes você perde um colega de farda e ainda assim você fica brigando. Quando às vezes você é daquela cidade e a sua família está desaparecida. mas nem por isso você para para ficar chorando, você para para atender. Porque eu acho que isso está muito na nossa alma. Vidas alheias e riqueza salvar, mesmo com o sacrifício da própria vida. E nesse momento, mais do que nunca, eles estão dia e noite, dia e noite, trabalhando. A gente sabe, por exemplo, que num deslizamento há chances de você conseguir alguém com vida. Deslizamento do tipo de Friburgo e de Petrópolis, com terra. vai diminuindo drasticamente após as 24 horas. Diferente de quando você tem, por exemplo, a tragédia do Haiti. No Haiti, quando houve o desmoronamento, que foi um terremoto, foi encontrado pessoas com vida depois de sete ou dez dias. E por que isso? Porque quando há um desmoronamento, há um terremoto, que caiam as escombros, se formam bolsas de ar. E a pessoa que está aqui embaixo, ela consegue respirar ainda por alguns dias. Ela vai ficar, obviamente, vai desidratar, vai ficar desnutrida, mas ela tem oxigênio, existem bolsões de ar. No deslizamento do tipo de Petrópolis, os que não morreram afogados, como a gente viu em vários vídeos de ônibus e tal, que foram soterrados, eles acabam morrendo asfixiados imediatamente, porque eles vão respirar e eles vão inalar a lama. isso é uma coisa que a gente sabe que depois de 24 horas as chances são mínimas de você conseguir ainda trazer alguém. E ainda assim a gente tem que ficar ali. A gente tem que ficar ali e quando a gente consegue, às vezes, você sabe, uma das coisas que me chamam muito a atenção foi a alegria de famílias quando você devolve apenas o corpo. A gente deslacerado, porque a gente queria entregar aquela pessoa viva, eu queria entregar o pai daquela família, eu queria entregar o filho, o irmão, mas ainda assim essas pessoas ficam gratas porque acabaram encontrando o corpo. A gente vê por Brumadinho, Brumadinho até hoje tem pessoas que a família não conseguiu nem sequer fazer esse ritual de despedida. E, Bel, eu gostaria de deixar aqui o meu reconhecimento, o meu abraço, a minha gratidão a todos os bombeiros, a todos os funcionários, a todas as pessoas, a todos os trabalhadores do corpo de bombeiros e demais, né? Demais pessoas, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão trabalhando no fronte, porque realmente é o amor que a gente, que nos move no momento desse, de tanta dor, é o amor, né? Que a gente com as próprias mãos vai ali, mexendo barro, vai reconhecer um corpo, vai... É um trabalho que a gente que está aqui dentro de casa, a gente está doando bens materiais, né? A gente está doando dinheiro, né? Para ajuda, mas é outra coisa, realmente, quem está ali no fonte, trabalhando, vendo... A gente vê as imagens na televisão, mas outra coisa é você estar ali, naquele local, vendo aquela destruição, vendo aquelas famílias sofridas, então, a gente se solidariza com todas essas famílias também, deixamos aqui o nosso imenso abraço, o nosso carinho e as nossas preces, né? Eu acho que é um momento também que não puder doar alguma coisa material, que doe o seu sentimento, que a gente sabe que o poder da oração, como chega de alento e de força nesses corações, nesses familiares, inclusive porque tem muito familiar que não está em Petrópolis, né? Que mora em outros estados, que mora em outras regiões, que estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos, né, Bel? Então, é um momento que essa ajuda humanitária é tão importante. Sem dúvida, Sheila. E você falou esse setor, os profissionais, mas eu queria lembrar também, sabe, dos heróis anônimos que a gente tem nesses momentos, sabe? tem tanta gente que anonimamente vai ali e faz o seu e cava e procura o vizinho. E aí eu vou trazer para vocês a história de um senhorzinho quando eu estava em Friburgo. Ele nos procurou no hospital de campanha, uma pessoa muito humilde, era um dia de chuva ainda, e ele veio nos procurar. Primeiro ele perguntou se nós tínhamos uma capa para ele, a gente falou que naquele momento não tinha, eu falei, mas está chovendo, só não tem para onde ir. Ele falou, não, eu queria uma capa porque eu queria ser voluntário, eu queria ajudar vocês. Eu perdi minha esposa, perdi meus três filhos e os meus netos, e eu queria ajudar as outras pessoas, já que pela minha família eu não posso fazer mais nada que eu quero fazer pelos outros. Então, assim como esse senhor, quantas e quantas pessoas estão guardando a dor de ter perdido o amor da vida deles, porque só quem perde um ente querido pode dimensionar isso, eu não consigo jamais dimensionar o que é um pai ou uma mãe perder um filho, a gente até perde pai, a gente perde mãe, a gente entende que ele está velho, que ele está idoso, numa tragédia a gente não entende nunca, mas assim, agora você já imaginou a gente perder um filho numa situação dessas, mais do que perder um filho, seu filho está desaparecido, você não sabe o que vai acontecer, foi como a Sheila comentou, muitas pessoas estão longe, não sabem notícias do seu parente, a dor, a angústia que estão sofrendo, e muitas pessoas da própria cidade nesse momento têm sido heróis anônimos, eu acho que vocês viram uma professora que está aparecendo toda hora, as últimas imagens da professora antes dela desaparecer, o trabalho incrível que ela fez, para tentar proteger o maior número de crianças, de pessoas, o trabalho de pessoas que estão lá escavando muitas vezes com a própria mão, às vezes assim, a gente está pelo bombeiro como a pai e a pessoa está com a mão, mas ela está ali, às vezes ela está sem comer, e é isso, é como a Sheila falou, as preces são fundamentais, eu uso uma frase quando eu estou falando pela fraternidade, que a missão ela é feita com três coisas, com as mãos de quem trabalha, as mãos dos voluntários que podem estar presentes, então essas pessoas que agora estão lá na cidade, ela é feita com os recursos materiais da gente que está aqui longe, que está doando água, que está doando comida, leite e tal, e com as preces daqueles que sustentam esse trabalho, então não é porque a gente não pode estar lá fisicamente nesse momento que a gente não vai achar que a gente está ajudando, não é porque nesse momento eu estou mais limitada economicamente e financeiramente que eu não estou ajudando, as nossas preces a gente pode sempre, a nossa única força é a oração, já dizia Pedro Poveda, então eu acho que é esse momento da gente se conectar e vibrar positivamente por nossos irmãos, e se a gente puder ajudar, melhor ainda, e mais uma vez, lembrando, eles precisam da nossa ajuda, não só agora, eles vão precisar da nossa ajuda continuamente, daqui a 15 dias, 20, as forças-tarefas que foram deslocadas para lá, precisarão retornar, porque você imagina, Marinha do Brasil, que às vezes fica presente, ela atende o Brasil inteiro, esse ano a gente já teve tragédia na Bahia, já teve em outros locais, então a qualquer momento eles vão seguir, mas essas pessoas vão ficar em necessidade, a cidade para se reconstruir economicamente, profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, vai precisar de um bom tempo, e vai precisar da gente, sustentando eles, com que eles sintam que eles não estão abandonados, recentemente eu aprendi na pele, aquela historinha de Jacó, eu não sei se vocês conhecem a história do Jacó, a da Bíblia, ele tinha 10 filhos, então ele pede para todos os filhos saírem, irem para o mato e trazerem um graveto, quando os 10 filhos voltam, ele pede para o filho mais novo, pequenininho, quebrar o graveto na mão, o Jacózinho vai lá e plefte, e quebra, e aí ele pega os 10 gravetos, reúne, e dá para o filho mais forte dele, o Jacózão, para o Jacózão ir lá quebrar, e os 10 gravetos juntos, eles não conseguiam, ele não conseguia quebrar, mesmo ele sendo o filho mais forte, e o que eu aprendi com isso na minha vida que eu acho que é o que a gente tem que levar para frente, a gente sozinho é um galinho fraco, fácil de quebrar, se a minha vida foi destruída por uma enchente, por uma enxurrada, se a minha família foi embora, se os meus bens materiais acabaram, se eu perdi quem eu amo, sozinho, tem uma grande chance de quebrar, mas se eu tiver a certeza que eu posso contar com os meus irmãos, com as pessoas que estão dispostas pela cidade, pelo mundo, pelo Brasil, que elas vão me ajudar, pode ter certeza que eu vou passar por essas dificuldades com muito mais força, muita mais energia, então é isso que a gente tem que ser, a gente tem que ser esses gravetos de sustentação dos nossos irmãos que estão lá, não só agora, mas sobretudo depois, quando nós na energia, na confusão da vida às vezes não chora e não se dá conta do que passou, mas é no silêncio da nossa cama lá, ou no nosso chuveiro que as verdadeiras lágrimas, aquelas lágrimas que eu digo que são as lágrimas que nos reconectam com o nosso interior, elas afloram, e é nesse momento que a gente tem que ter a certeza que a gente não está sozinho, seja nos bens materiais, seja no apoio emocional, psicológico, enfim. É uma dor muito grande que esses irmãos estão fazendo, muito grande. Eu acho que o amai-vos-nos aos outros como eu vos amei, qual de nós se tivéssemos um irmão de sangue, assim dizendo, que estivesse passando por o que aquelas pessoas passaram, não estaríamos aqui desesperados, desolados. isso ia doer na gente, né? E quando a gente começa a olhar o mundo como uma grande fraternidade, como a gente consegue entender que amai-vos-uns aos outros como eu vos amei, é eu amar qualquer uma daquelas pessoas instintamente, sem julgamento, sabe? É apenas olhar que o meu irmão está precisando de mim, o que eu posso fazer por ele. E aí a gente busca, ou eu posso fazer minha pressa, ou eu posso trabalhar em loco, ou eu posso doar alguma coisa, mas a gente fazer isso, a gente ter a oportunidade de poder ser verdadeiramente irmãos dessas pessoas, de exercer essa fraternidade, porque até comentei com a Sheila, eu falei, olha, eu não sei se eu consigo fazer, conversar com você sem chorar, porque às vezes é muito duro, né? A gente olhar, lembrar, eu lembro dos rostos das pessoas, né? Eu lembro de crianças que choravam, eu lembro de um episódio que aconteceu comigo, eu vou compartilhar com vocês, Friburgo, a tragédia foi numa terça-feira, quando foi no sábado, eu estava dentro de uma viatura do bombeiro, me deslocando para uma UPA, unidade de pronto atendimento, que a água tinha subido no dia das chuvas e tinha levado tudo da UPA, né? De camas, marcas, então nós estávamos indo para lá, para ver as condições dessa UPA, ver o que a gente poderia ajudar para atender, a gente estava com o hospital de campanha na praça da principal, e no caminho, eu nunca vou esquecer daquela cena, as pessoas começaram a correr, todo mundo corria, era um sábado de manhã, então eu ia nessa direção e a população inteira corria, 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 e a gente começou a perguntar o que que era, a gente baixava o vidro, eles falaram, disseram que rompeu uma represa não sei aonde, então eles estavam com o pânico de que tinha rompido uma represa, e nós ficávamos pela janela, é mentira, senhores, é mentira, não aconteceu nada disso, e as pessoas se acalmavam, até que eu virei para o meu comandante e falei assim, chefe, por que as pessoas inventam que está rompendo alguma coisa lá, ele, na minha cara, ele falou assim, mas quem te disse que é mentira? Aquilo travou na minha garganta, porque eu estava indo na direção de onde todo mundo corria, e aí eu olhei para ele assim, meio assustada, ele falou assim, tem gente precisando da gente lá na frente, você vai recuar? Falei, não, chefe, não, claro que não, enfim, não tinha, tinha sido, graças a Deus, tinha sido um boato, mas assim, são células que a gente nunca vai esquecer. O boato poderia ser verdade, e eu nunca vou esquecer, nesse caminho onde as pessoas todas corriam, eu vi uma pessoa idosa, de joelhos, com as mãos para cima, orando, possivelmente ele não tinha condições mais de correr e de andar, e o que ele estava fazendo era entregando ali a Deus a própria vida, mas são cenas tão fortes, tão marcantes que a gente vive, e aí você me... Estão machucadas, estão com tanta dor, que qualquer coisa que aconteça, um estalido, um barulho mais forte, um estalo... Um boato, uma fake news. Às vezes, o que é fake news é na maldade, mas às vezes, não é na maldade, às vezes é susto mesmo, você fala e está todo num pânico, e realmente as pessoas fogem, a gente não tem como saber a dor dessas pessoas, e o que a gente pode fazer realmente é ajudar, né, Bel? É ajudar nos fraternos, darmos as mãos, orar, nunca perder a fé, nunca desfalecer, manter a paz no coração, mas entender que passamos por um período de muito sofrimento, muito sofrimento, e a gente se... A gente morre de dor mesmo, no sentido de olhar uma notícia na televisão, ver um pai dizendo que não conseguiu segurar a mão do filho, que ele escapuliu e perdeu a esposa, a filha, e o filho que ele tentou segurar, gente, não tem como você ver uma cena dessa e chorar junto com aquela pessoa, né? E já imaginou que essa pessoa vai estar vivendo daqui a três meses, seis meses? Não é? A culpa que ele vai carregar, quando ele não tem culpa, mas ele vai carregar isso para a vida inteira, eu posso abandonar essa pessoa? Não, a gente tem que estar do lado dele, ajudando ele a entender que ele não tem culpa, né? É. Então, o período dessa ajuda humanitária, eu acho que não tem que ser agora, né? Ela tem que ser agora, mas ela precisa se estender, e são essas campanhas do Fraternidade sem fronteiras, das casas espíritas, dos CRs, da Rádio Rio de Janeiro, e de tantas e tantas instituições, que realmente também vão nos manter alertas, vão nos manter acordados, não é? A ajuda solidária, ela vai precisar continuar, esses irmãos continuarão precisando receber todo o nosso apoio, todo o nosso acolhimento, e Bel falando nisso, eu queria que você falasse como que as pessoas podem ajudar no caso do Fraternidade sem fronteiras, vocês estão com o Paulo no centro da cidade, recebendo os donativos. É, quando aconteceu a tragédia, a primeira coisa que a gente fez foi se colocar à disposição, né? Para tentar ajudar, não sabíamos como, entrávamos em contato direto com a Cláudia, que é a nossa, uma caravaneira nossa, uma voluntária da fraternidade que mora lá, e que viveu na pele a situação, teve funcionários que trabalhavam com ela, que inclusive desapareceram, né? E, então, a gente pensou, o que a gente pode fazer, né? Dentro da Fraternidade sem fronteira, a Fraternidade na Rua Rio de Janeiro é o polo que está mais próximo, então, imediatamente, a gente abriu as portas do centro de referência, aqui na Rua do Senado, número 50, para que a gente possa receber donativos, né? Principalmente esses donativos que a gente percebe que tem mais necessidade, a gente no momento até estava pedindo para que não levassem roupas, apenas roupas de cama, mas por que não levar? Porque eu não tenho gente, eu não tenho logística para separar, né? As roupas, e aí dificulta, então, a gente estava focando nesse momento nas coisas de mais prioridade, e a gente abriu o centro de referência, e a Fraternidade Sem Fronteiras. Também criou um link próprio, se as pessoas que não podem doar, ou preferem doar algum tipo de dinheiro, elas podem depositar nessa conta da Fraternidade Sem Fronteiras, tem um link próprio para isso, que a gente pode encontrar, inclusive, no Instagram da Fraternidade Sem Fronteiras, no Instagram da Fraternidade na Rua, tem esse e-mail, e com isso, a gente está tentando comprar o que as pessoas precisam, o que a Cláudia nos diz que é mais necessário. Então, hoje, por exemplo, ela falou para a gente, precisamos de leite, então, a gente fez uma saída para comprar o leite, e aí, sempre existem voluntários, agora tem um voluntário, uma colega nossa também, que é da Reserva do Bombeiro, já entrou em contato comigo, tem uma picape, e vai subir amanhã, e vai subir domingo, e a gente está levando pontualmente. E o mais importante, chega de falar, é que, nesse momento, é momento de ajudar, não importa onde, eu acho que não existe a campanha da Fraternidade Sem Fronteiras, ou a frontanha do Centro Espírita A, B, C, ou da Igreja X, o local mais próximo da nossa casa, onde a gente puder deixar esses donativos, vai ser a melhor forma, porque, assim, eu entendo, por exemplo, que Fraternidade na rua, a gente abriu espaço, mas nós estamos no centro da cidade. Ora, se você mora, sei lá, na Ilha do Governador, e você tem um local próximo da sua casa, entregue lá. O importante é que a gente ajude esses irmãos, né? E que bom, e que bom que a gente já está nesse movimento, né? No nosso mundo, de... do bem fazer barulho, né? Eu gosto muito de brincar. Não admito que digo que o mal prepondera. O mal não prepondera, entendeu? E óbvio que ele não vai preponderar. Só que ele faz mais barulho. Só que, assim, o bem está aí. Olha quantos corações estão ligados para isso. Eu posso garantir que 100% das pessoas que estão ouvindo a gente agora, Sheila, eles choraram. Eu tenho certeza que todo mundo chorou, sofreu, se perguntou como é que eu posso ajudar. Isso é o quê? Isso é o bem. É a semente de Jesus aí plantada nos nossos corações, entendeu? E agora é só a gente aproveitar essa oportunidade de poder ajudar. Tem um padre, ele é um espanhol, se eu não me engano, ele vive num país da África. Ele diz o seguinte, que nós deveríamos pedir desculpas às pessoas que a gente ajuda. Porque elas, assim, primeiro ele está se referindo à África, né? Porque nós deixamos que a situação chegue àquele momento. E depois desculpas e um agradecimento pela oportunidade que eles estão dando de nos permitir que os ajudemos, né? Então, assim, nesse momento, cada ajuda que a gente faz de movimento, eu penso, eu fecho os olhos e penso no meu irmão que está lá em Petrópolis e falo, desculpa, meu irmão, desculpa onde a gente vive num mundo ainda, onde a gente não preserva a natureza, onde o meio ambiente não é valorizado, onde algumas pessoas ainda passam por desigualdades sociais e precisam viver em condições de pouca segurança. Então, assim, é uma oportunidade da gente ajudar e da gente, com a gente mesmo também, lá dentro do coração, fazer uma prece e agradecer essas oportunidades que a gente tem, rezar por um mundo mais justo e um mundo melhor, onde a gente possa, né, ter menos situações como essas. É, você falou bem, o importante é ajudar, né, cada um pode ajudar no local que, mais próximo de sua casa, onde achar que deve, né, o lugar, assim, que seja mais conveniente. A Rádio Rio de Janeiro também está nessa campanha dos irmãos de Petrópolis e nós tivemos uma live no último domingo, o nome da live foi Juntos por Petrópolis e foi realizada pelo Terceiro Seu, aqui do CERJ. Então, quem não assistiu e quiser assistir a live, é só olhar ali no Facebook Espíritas de Petrópolis, né, Facebook Espíritas de Petrópolis foi transmitida pela TV CERJ, pelo Espiritismo.net, pela Raia TV, pelo IDEAC, então foram para várias instituições e eles ainda estão aceitando ajuda. que, aliás, teve a participação do Geraldo Campetti, do Aloysio Elias, lá de Belo Horizonte, da Darcy Neves, a nossa diretora de unificação do CERJ, vários irmãos participando da live. Foi de quarta à tarde, às dez horas da noite, então, com música, com Luiz Barcelos e o Júlio Corrade ali, também na música, na vibração das preces. Então, a gente faz esse convite também para quem quiser assistir Espíritas de Petrópolis ali no Facebook. E, Bel, nós estamos chegando no final do nosso programa e eu gostaria que você deixasse esse convite dessa ajuda humanitária. Você que viveu durante tantos, tantos anos, lembro, mais de 25 anos no corpo de bombeiros, né, médica, trabalhadora do Fraternidade de ser profeiras, há muitos anos, vivenciando momentos de tanta dor e o que significa para a gente poder ajudar um pouco, né, a secar uma lágrima, poder ajudar um pouco um coração que sofre. É o mínimo que a gente pode fazer como irmãos, não é? Porque somos todos irmãos, não é, Bel? Eu acho que esse é o grande, o grande cerne da questão, né? Nós somos todos irmãos, né? É uma grande fraternidade, né, unidos pelo mesmo Criador dentro de qualquer convicção religiosa que a gente tiver. Toda vez que eu, na minha vida, me deparei com um irmão de sofrimento, eu me deparei com a minha humanidade, com a minha fragilidade, né? Não é fácil, né? Porque quando a gente para para olhar para uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, a gente se pergunta por que não fui eu? Por que meu irmão está passando por isso? Por que que está acontecendo isso? Ficam várias perguntas. Mas ao mesmo tempo que vem essa pergunta e ela vem como uma reflexão interna, vem um grito muito grande dentro de mim que fala somos todos iguais, somos filhos do mesmo Pai Criador. Então, é impossível ser alheia à dor desse meu irmão. E por aí esse movimento, sabe? as pessoas perguntam o que você quer ser bombeira? Eu acho que é por isso. Desde que eu era pequena, eu ficava vislumbrada com aquelas pessoas que faziam aquilo que os outros faziam. Ai, meu Deus! E é isso, né? E é esse movimento da gente ser muito grato a Deus pela possibilidade da gente ajudar. Fraternidade, para mim, quando alguém me pergunta sobre fraternidade, já tive a oportunidade de conversar aqui, é aprender a ser irmãos. Estamos todos aqui nesse planeta aprendendo, né? Vivendo as nossas provas, os nossos desafios. Em prol de quê? De aprender. E a lição principal, que é o título da prova, é estamos aprendendo a ser irmãos. O tipo de dor que eu vou passar vai ser diferente da que a Sheila vai passar. Mas não importa. No final, o que ela vai ter que aprender é amar, amar, amar e amar. e o que a Bel tem que aprender é amar, é amar, é amar. E quando a gente aprender a amar, é amar mais, é amar mais e amar mais. Então é isso, Sheila. É que a gente possa aprender a amar para que a gente possa se ajudar sem precisar ser pelo caminho da dor. Que seja sempre o caminho do amor a nossa vontade mais íntima de ajudarmos uns aos outros, não é, Bel? Bel, olha, muito, muito, muito obrigada. Receba meu abraço, minha gratidão a você, aos bombeiros, a todos os trabalhadores, como você mesma disse, aos voluntários anônimos, a todas as pessoas que ajudam da forma como podem, não é? E a cada coração sofrido, a gente pede a Jesus em um dos seus corações de fé, de esperança, porque como disse Maria Santíssima, tudo passa. Tereza Dávila também. E Tereza Dávila também. Chico Xavier também falava isso. Deus basta, todos falavam isso, todos os nossos mestres, né? Todos os nossos grandes mestres falavam isso, tudo passa, Deus basta. Mas, fica mais fácil se a gente estiver do lado, se o nosso irmão estiver do lado, né? se os gravetinhos de jacó estiverem ainda todas juntas. Então, vamos ser esses gravetos aí para as pessoas que estão nesse momento precisando, seja com doações, né? De alimento, do que puder, seja com preces, com orações, mas sejamos sim esse braço irmão, né? Vamos viver essa nossa irmandade, viver essa nossa fraternidade. E falando em fraternidade, amigos ouvintes, amigos internautas, lembrando a todos, quem puder continuar colaborando com a nossa campanha em prol da Rádio Rio de Janeiro, rádio rio de janeiro ponto digital, nós estamos com a vaquinha online, então, a rádio também conta com a ajuda de vocês, porque é com a doação voluntária de cada um que a nossa rádio se mantém, né, Bel? Então, a gente agradece a todos. Bel, muito obrigada, fica com Deus. Obrigada a você, gratidão aí pela oportunidade de poder dividir isso com as pessoas, ter esse momento aí com vocês, aos ouvintes que estão dispensando aí o tempo deles com a gente, tá bom? Gratidão, amigos ouvintes, muito obrigada sempre pela companhia, que Jesus abençoe a todos vocês e nos vemos semana que vem. Fique com Deus. Tchau, tchau.